Esse vídeo está sendo feito em parceria com a X-Place. Acesse o site e adquira os seus produtos em até 12 vezes sem juros e com cashback. Use o cupom NUB5 e tenha 5% de desconto na sua compra. Link na descrição. Fala, gurizada, beleza? Quartamos com o nosso primeiro videozinho de Brothers War. Sim! A gente vai fazer aqui uma coisa que a gente fez lá atrás em Dominária Unida, que é um rápido sacrifício. Esse foi um dos primeiros decks que a gente trouxe no canal também, se não foi o primeiro. Agora atualizado para Brothers War. Então, para quem não está ligado, o rápido sacrifício, ele gira em torno de sacrificar as coisas, como, por exemplo, a bigorna do culto do Zony, que gera ficha, adrena a vida, etc. E o surto voltaico, o que dá dano, sacrificando artefato. E isso aqui também, quando entra e quando sai do campo, faz coisas, etc. A ficha de sangue também, e muita ficha de sangue para sacrificar. É um Rakdos Sacrifice. Por isso o nome de Rakdos Sacrifice, porque ele é um deck Rakdos que sacrifica coisas. Muito bem! Eu sabia que vocês iam seguir comigo até aqui. E aqui nós temos coisas interessantes na coleção nova, que erroneamente foi traduzida para Guerra dos Irmãos. Na minha concepção, devia ser Treta dos Ranhento. Nós temos aqui, por exemplo, Atacar na Jugular, que é uma excelente remoção, que veio aí reprintada na coleção, instantânea por duas manas, destrói a criatura no artefato. Mas a estrela do deck que nós queremos testar é o tutorzinho novo, intento diabólico. Duas manas feitiço, como custo adicional, sacrifica uma criatura. Procura um Cardino Grimório, coloca na mão e era isso. Então a gente vai tentar buscar coisas como Xeldred, como Obnixilis, como Liliana e como Remuva, dependendo do que for necessário. Tá bom, gente? A gente tem dois Triomas aqui, que é para reciclar. Então, caso a coisa aperte, a gente tem aí a Dual Lens, a Hackers e tal, mas também a gente consegue reciclar para comprar alguma coisa no late game, certo? Sem mais delongas, vamos para a nossa brincadeira de hoje. Vem comigo! Sim, meus amiguinhos! Sim! Brit King! Brit King, Sersons! É nosso oponente. Nós estamos in the place. Vamos fazer isso aqui. Próximo turno a gente vê o que a gente faz. Maravilha! Vamos fazer isso daqui. Pim, Bandoleira Gordocheta. Pim, Bandoleira Gordocheta. E passamos a vez. É sobre Zwilson. É, tá, beleza. Faz um bichinho para não matar com esse surto. Puro Bezequio. Muito bem, muito bem. É sobre isso. É sobre isso. Não sei o que o meu oponente estava escondendo ali, mas tudo bem. Enviar zero. E aí? Ah, ele pode ganhar indestrutível. Não quis ganhar indestrutível. Muito bem. Batemos dois. Toim, toim. Perdemos dois de vida. No entanto, começamos a fazer coisas, né? Começamos a fazer coisas engraçadinhas aqui. Para cima de nosso oponente. Hum. 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 Outra dessas. Ah, seus sacri-pantas. Vamos fazer isso aqui. Reciclar a fichinha, né? Reciclar a fichosa. Drenar a vida. E fazer coisas aqui. Show Dreadzins. Sempre legal. Bacaninha. Sem ataques. Passamos a vez. Perde dois de vida. Hum. Pois é. Salvador de Olemboque. Um, dois. Até esqueci disso aqui. Treina. Exame. Tritititititititum. Tá. Não entendi. Mas tudo bem. Vamos fazer isso aqui. Perfeitamente. Vamos fazer isso aqui. Sacrificando aqui. Colocamos mais uma fichinha. Comprando duas cartinhas. Lendo quatro de vida. Fazendo terreno. Fazendo isso aqui. Perdendo mais vida. Sanguinho. Sacrificando as coisas. E passamos a vez, né? Passamos a vez. É sobre os Wilson. E aí? Será que a gente vai conseguir fazer alguma coisa? Ó. Ah! Soldados. 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 Soldados são embaçados. E aí? E aí? Tá. Mais um soldado. Perfeitamente. Exila um card de um cemitério. Perfeitamente. E aí? Algo mais, senhor? Oi? E aí? Gente. Que audácia. Olha a audácia. Olha a audácia do Mininote. Tá bom. A gente faz esse dois pra um aí vale, né? Esse aí tá valendo. Hum... Hum... É... É... Ah, Britkin. Eu tava aqui pensando com meus botão, véi. Tava aqui pensando com os meus botão. Me deixa pensar com os meus botão, Britkin. Que que é isso, rapaz? Pra que toda... Toda essa... Essa... Renegação, reneguidências, reneguitude. Por quê? Perfeitamente. Altarion. Altarion. Altarion é o nosso oponente. Hum... Interessante. Interessante. Interessante pra Dedell. Humano. Tá. Hum... Interessante pra Dedell. Outros... Eu ia falar Sokenzan, mas é com mano. Sokenzan é isso aqui, ó. É... Outro vice? Meu bom. Eu vou segurar esses tutores aí. Vou dar uma seguradinha nesses tutorzitos. E aí? Zicastis oponente. Nossa, quanta raiva. Ah, deixou no topo. Achou a Lend. Achou a Lend. Eu vou fazer isso aqui. Isso aqui. Hum... O que que eu posso achar aqui, hein? Shell Dread, né? Shell Dread é bem bacana. Shell Dread é bem bacana. Vamos lá. Hum... Sim. Bora. Sobre isso. Mate dois, vai. Faço terreno. Drop dois. Ai, que sacaninha. Fui a doze. Fui a doze. Vamos fazer isso aqui. Passamos as vezes. E aí? Ô, Altária. Não entendi. Não entendi. Até que esse tal de intento diabólico é uma carta fortinha, não é? Ai, meus abigueios. Meus abigueios. Sim, bora. Bora pra mais uma. Bora, bora. Bora. Perfeitamente. Cleisente. Cleisente. Ah, eu não tenho... Eu preciso sacrificar coisas, né? E eu não tenho coisas pra sacrificar. Mas nós mantemos assim mesmo. Aqui tem coragem. É verdade. Então, mana vai. Mana vai. Um bichinho, um dropinho aqui seria bacana. Azarão tem mais. Eita, preula. Eita, preula. Mano black. Ah, isso é muito chato. Isso é muito velho chato pra Dedéon. Uuuh. Vai flipar, né? Flipou. Vai bater 7. Nós vamos a 10. Ele ainda pode fazer um show Dreadersons aqui. Iiiiih. Iiiiih. Beleza. Beleza. Toim, toim. Fui a 10. Nossa, que delícia, hein, Deck? Todas as ferramentas de sacrifício do universo. Beleza, bora lá. Existe alguma chance da sobreviver? Ele vai fazer terreno invoca e despair, né? Nunca duvidei. Terreno invoca e despair. Ou isso, né? Ou isso também. Também funciona. Fui a 1. Fui a 1. Toim, toim, toim. Ai, santa lasqueira, mano. Ai, agora vem, né? 1 em 2. Nada com 2 manas me ganha aqui, né? Nada. Nada com 2 manas me faz sobreviver aqui, né? Tacar na jugular, não. Poderia fazer isso aqui. Ele me dá um bloco, me drenar. Me dá um, ele vai drenar aqui. É. É. Né? Me dá 1 milhão de cartas que eu não posso usar, mas tudo bem. Tudo bem. Seguimos firmes e fortes, como nunca. É, sobre isso. Bora lá. Aí está. Plasma Python. Plasma Python. Python. Pratons. Tá, e a minha mana... Mana vermelha, cadê? E a minha mana vermelha, cadê? Intento diabólico. Olha aí. Cadê a minha mana vermelha? Mana vermelha e intento diabólico aqui, né? Eu consigo fazer isso aqui, faço aqui, pipipi, popopó, ela tem uma só. O anula. O anula como vem. Isso aqui eu posso sacrificar um artefato também, né? Perfeitamente. O anula como vem. E aí? Aí, ó. Não falei. Didn't talk. É isso, meu amigo. Batim. Fim dando o dedo do gorducheta. Tá. Passei a vez. Seria o mesmo? Seria o mesmo? Tá bom. É sobre os Wilsersons. Lotus atemporal. Tá bom, amigo. Eu vou bater. Toim, toim. Vou... Sacrificar aqui. Acho que eu quero uma Liliana. Será? Será? Eu tenho como dar um jeito nessa... Ah, vamos de Liliana, vai. Um de Liliana. Descarta aí. Descarde. Por Bezequiel. Terreninho. E aí? E aí? Vai fazer bichão. Ah! Santa lasqueira, mano. Santa lasqueira. Olha que safadeza. Tem bicho aqui? Não tem bicho. Mas aqui tem, né? É... Vamos fazer algumas coisas aqui. É... Vem aqui. O criaturo vem o Zalker. Descarta aí. Olha que safadeza. Tudo bem, eu posso conjurar no meu próximo turno. Tá tudo certo. Muito bem. Você colocou uma 1 barra 1. Parabéns, oponente. Ah, ele tá de urzita. Tá de urzita. Olha o safado. Safadinho tá de urzita. Isso aqui é Zila? Não, né? Enviar 0. Belezamente. Vai ter o counter, né? Nunca não teve. Vamos lá. Never didn't have. Never didn't have. Só criatura, né? Isso aí. E aí, seu Frexiano? Tudo bem? Quebra banco do justiceiro. Vai comprar carta. Passou. Vamos ver o que acontece aqui. Criamos um sanguinho. Será que rola? Será que rola? Não. Um novo conquistado. E aí? Descartou um terreno. Comprou um bareco teco. Não quer sacrificar esse sanguinho? Mas, gente... Pra que isso? Existe algum mundo aqui? Exeste algum mundo? Ou não existe algum mundo? Eu poderia ter tripulado aqui. Batido ali. Ter feito as coisas, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos pra duas, vai. Land usa. Não. Tá. Beleza. É uma hora que vai achar, né? Uma hora ele acha. Aham. Opa! Que delícia. Que delícia, hein? Vamos lá. Perdeu dois. Beleza. Beleza. E aí? Achaste ou não achaste? Compra pouca carta, a miséria, né? Ah, gente. Acho que eu vou conceder aqui, né? Concedemos ou não concedemos aqui? Gente. Menos dois. Obviamente. Ele tá louco pra fazer esse... Mas não, ele vai desvirar aqui, hein? Que safado. Que safadzinho, ó. Tá. Eu tô deixando porque pelo menos vocês veem cartas novas também, né, gente? A ideia é o conteúdo em si e não a vitória. Então pelo menos vocês conseguem ver interações novas com a coleção nova. Então vamos deixar o Clasma Python jogar. Ele também tá se divertindo. Então... É sobre os Wilson. E aí? Três, cinco. Bloquinho. Tá. Outro quebra-banco. Me parece que a borde tá justa, né? Aí eu compro um terreno, claro. Claro que eu ia comprar um terreninho, hein? Opa! Alec! Viu só. Viu só? Viu só que loucura, hein? Perde dois de vida aí. Aham. Aham. E aí? Aham. E aí? Aham. Ah! Descartou uma ilha. Chupa essa manga. Chupa essa manga. Tá. Algo mais? Tá, amigo. Menos dois, hein? Isso. Acha o Urza. Achaste? Não achou, mano. Ih, ele cava. É o Cavas. Cavas. E cavas o deck. Já pensou se eu tivesse um Farewell aqui? Comprou duas cartas. E aí? Gente, ele cava, 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 cava e não acha. Celestos, parabéns. Parabéns. E aí? Deu, né? Tá bom. Parabéns. Parabéns! Plasma Python! Plasma Python! É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. Ah, Plasma Python. E aí? Então, vamos fazer mais uma. Tentar, né? Vamos tentar. Sim! Mr. Poopy Butthole. O melhor Nick. O melhor Nick. Tá. Vamos tentar. Vamos tentar com essa mãozinha. Não tenho nada pra fazer esse intento diabólico. O interessante seria uma montanha aqui, uma mana que entra em pé vermelha e um drop e um bichinho, né? Mas não temos. Então, mana vai. Mr. Poopy Butthole. Tá. Entendi. Hummm. Entendi. Mana vai. Mana vai. Vai, 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 vai. E aí? Urbano. Urbano. Perfeitamente. Enviar zero. Tó, hein? Tá. Vamos fazer isso. E aí a gente consegue matar essa vampira da recepção pra evitar os drowsios de Mr. Poopy Butthole. Não é? Eu acho que é. Ih. Adversário Estrépto. Tá bom. Bagastes. Envia zero. Bate dois. Tó, hein? Show de boletos. Um terreno agora seria bom, hein? Hummm... Não veio. Que bem. Vamos fazer isso aqui. Começar a treinar a vida. Vamos bater. Pimba Doleiro Gorducheta. Isso aqui também era bem legal. Cheou o Dread com essa vampira. Ia ser legal também. Anuncio de casamento. Tá. Bateu dois. Pimba. P17. Por que ele tem instant speed. Porque a prioridade tava com ele, né? Ah, essa interação é chata. Mas essa aqui... Né? Mãe mesmo? E aí? Põe. Beleza. Entrou o artefatinho. Drenamos uma vidinha. Lá se vai nossa Xeodred. Um, dois. Mano, eu preciso matar esse bicho aqui. Deverasmente. Deverasmente eu preciso matá-lo. Ativar duas vezes. Bateu sete. Tá. Bateu quatro só. Entendi. Beleza. Vamos fazer isso aqui. Fazer um bichoso. Eaten alive. Eaten alive. Eaten alive. Certificando a criatura. É sobre isso. O que que nós temos aqui? O rende. Certo. Nada meio que me interessa aqui, né? Nada meio que me interessa aqui, né? Vixe, Maria, José. Acho que eu... Preciso pegar um surto, talvez. E aí eu mato aqui, né? Talvez essa seja a situação mais safe aqui. E aqui a gente bate. Se ele quiser dar double block por mim, beleza. Beleza. Certo. Certo. Catiúcia. Catiúcia é chato. Bateu dois. Vai dar um draw no fim do turno. Vai dar marcador mais um. Marcador não, né? Vai dar mais um, mais um para os bichos dele. Eita, brilá. Beleza. Proteção contra coiso, né? Contra lobisomens. Ah, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa fazer aqui. Uma biborna. Uma biborna. Drenar um pouquinho. Beleza. E aí, Mr. Poop Butthole? Eita, tá bom. Tá bom terreno, né? Terreno. Obrigado. Bate quatro. Não quis bater. Aqui a gente vai em Drenane. 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 É o Drenadrena. É o Drenadrena, Drenadrena. Drenadrena, Drenadrena. Mr. Poop Butthole. Perdeu. É isso? Beleza. Dragão. E aí? Bateu? Mateu três. Fui a quatorze, hein? Fui a perigosos quatorze aqui. Aqui não adianta porque aqui tá enjoado. E tá sem marcador também. Beleza. A gente descarta essa land que eu não pedi. E aí eu faço isso. Aí eu faço isso. Que delícia, hein? E aí eu faço isso. E aqui a gente ganha? Conferem? Ah, não. É... Vou fazer isso. Beleza, beleza. Beleza, né? Beleza, né? Eu acho que tá suave, né? Eu acho que tá suavíssimo aqui, hein? Catiucia. Perfeitamente. Mais um draw. Hã? Terreno. Terreno parece bom. Dois... Três, seis, oito, dez. Três, seis, oito, dez. Levei. Tem como ele dar mais dois, mais dois pros bichos e ele ganha. Bom jogo. Amigo, deixa eu fazer minhas missão diária, Pupy Butchhole. Ai, gurisadinha. Era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira demonstração aqui de Brothers War no canal. Deixa aí nos comentários aquilo que vocês querem ver. as interações e os combos safados que vocês querem ver aqui com a coleção nova. E a gente se fala. Um grande abraço e até a próxima.